Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu tô na área externa do prédio. Hoje eu tô aqui. Ó a baita floresta que tem aqui fora. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Eu tô trabalhando muito, vendendo nada. Tá bem difícil. Pra vocês terem ideia, na sexta-feira eu tive mais de 20 watts no meu celular, referente à lojinha, né? De um produto que eu postei que tava na promoção ela tava R$ 80,00 na promoção. Só que as pessoas que mandaram watts viram a publicação três dias depois. Então não tinha mais. De R$ 80,00 ele foi pra R$ 220,00. Então, e assim, é como eu sempre digo, quando eu posto a foto no meu Instagram do produto, eu explico tudo direitinho, né? Como é que é feito, o nome do produto, o nome do produto, a marca, tal, um monte de coisa. E eu escrevo bem especificado, né? Promoção enquanto durar o estoque, né? Pode ser que dure um dia, dois dias, três dias. É o máximo, é o máximo. É... E depois logo acaba. É promoção relâmpago. Tudo que eu posto é promoção relâmpago. E... Ontem até eu fiz uma vendinha. Hoje eu tô postando no Instagram, né? Pra quem não tem ainda o meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, tá? É... Mas também na descrição do vídeo tem um link do meu Instagram. Quem quiser me adicionar, né? Eu tenho o Tik Tok também, mas eu não sei ainda copiar link do Tik Tok. Mas, enfim... É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês do outro lado, aqui. Aqui, gente... Deixa eu ver se eu acho... Onde é que foi? Eu plantei... Eu não sei como é que chama aí na cidade de vocês, tá? Mas aqui é Catuto. Sabe Catuto? Ah, é cabaça. 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 Aqui a gente chama de Catuto, né? Mas nos outros lugares é cabaça, né? Aquele negócio assim, né? Que dá pra fazer vaso. E eu plantei, foi aqui. E agora? E agora, né? Eu não sei se é esse... Se é essa trepadeira aí, ó. Deixa eu... Se é essa trepadeira é o Catuto? É... Eu sei que também tinha... Não sei se é esse que é o Catuto. Porque ele vai agarrando, sabe? Nas árvores. E eu tinha no apartamento. O que que eu ia fazer com aquilo? Ia grudar no apartamento todo. Daí eu coloquei aqui. E... E também... Falaram que tinha plantação de abóbora. Deixa eu ver... Não... Mas tem? Tem. Ah, tá vendo aquela folhinha ali, ó? Essa folhinha ali, ó. Dorme, dorme, né? A gente toca nela ali. A gente toca nela, ela... Ela se fecha. Ó, dorme, dorme. Ai, então, gente. Daí eu tô nessa luta, nessa batalha. É... Eu tô bem cansada. Bem cansada mesmo. Cansada de muitas coisas. Né? Cansada. Eu tô... E... A minha mãe que não melhora. Quando ela tá melhorando, aparece uma coisa. Ela deu aminigite. Por isso que eu vim cuidar dela. E agora... Deu trombose na perna esquerda. Que é muito grave, né? Deu trombose. Então... Tem que cuidar muito. Pra não ir pro pulmão, coração, né? É... O prazo... O médico deu um prazo pra ela de 15 dias de repouso total. Já passou os 15 dias dela poder ir caminhar, né? Só que a perna dela ainda tá um pouco inchada. E ela ainda sente dor. Então... Tem que retornar novamente no médico, né? Só que ela tá tão traumatizada já de hospital, de médico, de injeção. Que... Que ela não quer mais ir. Ela não quer mais ir, sabe? É... Como a imunidade dela é muito baixa, é muito difícil de achar veia pra botar o soro. Então ela sofre demais, gente. Sofre demais. E... Então ela evita de ir no médico por causa disso, né? Porque ela já... É... Cada vez é muito sofrido pra ela, né? É... Procurar o veia já aqui no pescoço, na virilha. E é bem difícil. Daí eles picam ela toda, né? Mas... Então isso esgota a gente também, né? É... É... Canso. Canso. E... Que que eu ia falar mais? Ah, gente. Aconteceu um negócio comigo. Gente do céu. Se eu contar pra vocês... Eu tô rindo, tá? Mas assim, ó... A minha vontade é pegar o homem... O homem mora lá em Michigan, nos Estados Unidos. Se desse, eu pegava ele e afogava na privada. Olha só. O homem... Olha... Olha o... O homem... Veio lá no meu Instagram. Hi! Hi! Né? Hi! Começou a botar a tradução pro português, né? Ah, você é linda? Você é... Não sei o que. Você... Ai, meu Deus do céu. Que mais faltava nessa minha vida? Né? Aí... Tá, moço. Quer alguma coisa? Quer o link do produto? Quer comprar o produto? Quer... Não, você é muito linda. Você não sei o que. É... Eu querer ajudar você, né? Financeiramente. Eu vou te dar dois mil dólares por semana. Tá. Gente, assim, ó... Eu sou macaca velha, né? Eu não saí soltando foguete. Eu só fiquei lendo aquilo e mostrei pra minha mãe. Aí ficou eu e minha mãe olhando as conversas do cara. Eu falei assim, escrevi assim, ó... Eu tenho duas contas de luz atrasada, mais o condomínio e mais a parcela do carro. Não, não, não. Manda aí teu pix. Eu já vou mandar pra você o dinheiro. Manda. Tá. Tá. Aí, ele me mandou um papel, assim. Um papel. Porque não dá pra mandar pix direto, assim, de lá pra cá, né? É uma coisa assim, eu não sei. Eu não entendo disso, né? Diz ele que não dá pra... De outro país pra cá mandar pix, né? É a mesma coisa se eu fosse mandar dez reais de pix pra ele daqui pra lá. Eu acho que não daria. Tem que pagar uma taxa e tal, né? Aí, ele mandou um papel, né? Abri lá. Fiz o... Do ou do lá. Abri. Aí, tava lá a pix, dois mil dólares e tal. Peguei esse papel e mandei pro meu primo. Porque o meu primo, ele é viajado. Ele vai pros Estados Unidos. Ele vai pra tudo. Pra Orlando. Ele viaja por tudo. Aí, ele já escreveu. É golpe. Então, assim, a taxa que eu teria que pagar seria 50 dólares. Pra poder receber os dois mil dólares. Mas, essa taxa que eu iria pagar ia pra ele. Ia pra ele. E daí, eu disse, moço. Ô, moço. Mais uma palavrinha sua. Tá aqui o sprint, ó. Eu vou chamar a polícia. Não tem vergonha essa tua cara, não? Não tem vergonha essa tua cara, não? Não, eu sou um cara honesto. Eu sou um homem honesto. Eu quero ajudar. E aí, eu sou viúvo. Você estará me ofender? Sai, moço. Tchau. Vaz. Aí, bloqueei, gente. Ai, gente, céu. Olha. E tem muita gente que cai nisso, tá? Tem muita gente que cai nisso, tá? Pessoas desprovidas um pouco da inteligência. Mulheres carentes, senhoras, idosas. Eu não sou carente, né? Nem idosa. Quer dizer, pouquinho idosa, né? Mas, né? Sou bem esperta nesse negócio. E cai muito nesses golpes. Então, cuidado, gente. Abre o olho, hein? Dinheiro não cai fácil do céu. Assim, ó. Dois mil dólares. E o dólar hoje tá cinco pila. Ia dar quatrocentos reais. Então, nem quero. Nem quero, gente. Nem quero. Ai, ai, ai. E... Ai, agora tá fresquinho aqui fora. E voltando ao assunto lá, né? Da minha mãe. Minha mãe ria que isso acabava, né? Minha mãe ria que isso acabava. E... Assim, eu tô bem cansada, bem esgotada, mentalmente, fisicamente. Já antes do Natan falecer, eu já estava, né? Eu já estava cansada, né? Muito cansada. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu não pude sair pra trabalhar, sabe? Ai, tudo, onde ela for, eu tenho que acompanhar ela. Eu já tava esgotada. Mas eu não demonstrava isso, né? Então, veio o falecimento do Natan. Ai, que... Que daí foi tudo ladeira abaixo, né? Porque... Ai mesmo que eu caí de vez. Daí foi ladeira abaixo, gente. Esse vídeo, acho que é mais um desabafo, né? E a gente sozinha... Sem... Eu fazendo as coisas sozinha, né? Sem ajuda. Então, eu tô bem cansada. Vontade de fazer a mala e ir pra China. Passagem só de ida. Né? E... Esse tempo aí eu fiz um vídeo aí sobre a depressão, mas... É... Eu vou dar uma pausa nesse negócio de falar da depressão, sobre a depressão, né? Porque... É sempre o mesmo assunto, né? E... Então, é isso, gente. Tô em casa, 24 horas por dia. Ainda bem que veio essa lojinha pra me dar um upzinho, pra me manter a minha mente ocupada. Não tô vendendo, mas tá bom, eu tô lá, né? Se alguém quiser ver produtos da minha lojinha, acessa, entra lá no Instagram, gente. Entra lá no meu Instagram. O meu Facebook, eu tenho o Facebook, né? Meu, eu tenho o Facebook desde 2012. Ai, gente, eu desativei. Eu desativei. Não se vê nada que... Não sei, pra mim não tem graça. Minha mãe gosta do Facebook, né? Ela gosta. Mas, pra mim, eu não vejo graça nenhuma. Não tem conteúdo que agregue, sabe? A única coisa que eu via lá era as notícias, as reportagens, né? Que acontecia do momento. Não sei se vocês souberam aí, né? Quem tá assistindo fora de Blumenau, do estado, né? De Santa Catarina, do acontecimento da creche, do massacre da creche aqui em Blumenau. Então, agora, os empresários se juntaram todos, né? Pra levantar o muro da creche, deixar mais seguro, né? E as escolas aqui em Blumenau estão todos com medo também. Porque agora virou uma febre, essa pirralhada aí, querendo dar uma de herói. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso, né? Mas, assim, que dá vontade de dar, né? Por favor, molecada. Né? E, então, é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já desabafei. Vocês já me ouviram? Vocês já me ouviram? E aqui tá meu prédio. Meu não, né? Apartamento só. E é isso, gente. Mas, como diz o ditado, né? Você chora hoje pra sorrir amanhã. Né? Hoje eu já chorei por causa do meu filho. É todo dia, né? É todo dia. Não tem... É difícil superar. Não superei ainda. Mas, um dia eu vou. Um dia eu chego lá, se Deus quiser, né? E é isso. Tá bom? Então, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha... Do meu desabafo. Se não encher o saco. Tá bom, gente? Foi esse vídeo de hoje. Beijo. Deus abençoe muito vocês grandemente. E... Natan... Como sempre, né? Esse vídeo é pra você. Saudades. Demais. Demais, demais, demais. Tá bom, gente? Beijo. Fui. Fui. Tchau.